Olá, meninas! 15º dia! Chegamos na metade da campanha de 30 dias de oração pelos nossos filhos. Ah, que maravilha! E eu peço a Deus que você persevere até o fim. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mães maravilhosas que estão dispostas a se levantar para guerrear, porque afinal de contas não geramos filhos para povoar o inferno, nem para calamidade. E hoje, no nosso 15º dia, eu quero que você ore para que o Senhor traga alegria ao coração do seu filho. Mas aí é 61, versículo 3 e 4, fala assim, E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Ah, meu Deus, que essa palavra esteja sobre a vida dos nossos filhos no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque nós temos que andar na contramão do mundo. Eu vi uma pesquisa onde um grupo, eles diziam, todos os anos questionam os adolescentes sobre sua felicidade geral, além de como eles gastam seu tempo. Descobrimos que adolescentes que passam mais tempo vendo seus amigos pessoalmente, se exercitando, praticando esportes, frequentando atividades religiosas, lendo ou mesmo fazendo lição de casa, eram mais felizes. No entanto, os adolescentes que passaram mais tempo na internet, jogando jogos de computador, em mídias sociais, mensagem de texto, usando vídeo ou chamadas ou assistindo TV, eram menos felizes. Em outras palavras, todas as atividades que não envolviam uma tela estavam associadas a mais felicidade. E todas as atividades que envolviam uma tela estavam associadas a menos felicidade. As diferenças foram consideráveis. Os adolescentes que passaram mais de 5 horas por dia online tiveram duas vezes mais chance de serem infelizes do que aqueles que passaram menos de uma hora por dia. Outras pesquisas demonstram que crianças que passam mais de 2 horas por dia interagindo com seus celulares, tiveram resultados baixos em testes de linguagem e raciocínio. Mais preocupante ainda, exames de ressonância demonstram que crianças que passam mais de 7 horas por dia, apresentam um afinamento prematuro no córtex cerebral. E eu não estou dizendo que eu sou contra a tecnologia, meninas, olha, eu gosto de tecnologia. Afinal, se não fosse ela, nós nem estaríamos aqui conversando, não é isso? Mas eu me lembro que quando éramos crianças, nós adorávamos quando faltava luz no bairro. E no dia em que faltava energia elétrica, ficávamos todos na sala esperando meu pai chegar do trabalho. E minha mãe ficava contando histórias de quando ela era criança, da casa onde ela havia morado, das travessuras que ela fazia, das pessoas engraçadas que ela lembrava do tempo de infância. Ai, nós adorávamos isso, fazer bichinhos de sombra na parede, sentir medo do escuro, cobrir a cabeça e daqui a pouco todo mundo caía na risada. Ah, meninas, more você onde morar, em um bairro simples ou de alta classe. Tenha certeza de que de vez em quando a energia cai. Claro que em menor proporção, né, do que 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas, experimente fazer isso, sentar seus filhos no sofá ou na cama e contar a eles histórias da sua infância. Você vai se surpreender com coisas que você vai lembrar e isso vai trazer de volta o convívio, a alegria, o aprender a ouvir, o interesse. Ela tinha tanto medo de trovão, então, quando começava a chover muito forte, a gente corria pra cima da cama, digo ela, a minha avó. E a gente saía correndo pra cama, felizes, porque a gente sabia que ia ter aquele tempo bom, de histórias de infância, de histórias que ela contava do seu pai, da sua mãe. São coisas simples, mas que não tem preço e que nós subestimamos e abrimos mão. Não deixe que isso se perca da vida da sua família. Não prive os seus filhos da alegria de passar um tempo precioso com você. São atitudes simples como essas que fecham os abismos profundos. ensine-os a sorrir, a se alegrar por pequenas coisas. Pare de comprar coisas pra eles sem necessidade. É um absurdo um menino ter 30 carrinhos ou a menina 40 bonecas. Eu atendi uma menina no início da adolescência que não sabia a conta de quantas bonecas tinha. Um dia ela cansou de falar com as bonecas e começou a falar com uma amiguinha imaginária. A mãe não se deu conta do que estava acontecendo. Estava ocupada demais com trabalho, com separação. Depois que ela tentou suicídio, graças a Deus não conseguiu, foi trazida pra nós. Ela queria uma mãe. Bonecas, joguinho de cozinha, casinhas, não conseguem fazer. O que o colo de mãe faz, o que um abraço, o que um passeio na pracinha da esquina com você podem fazer. Eu sei que precisamos trabalhar, eu mesma sempre trabalhei fora. Mas precisamos cumprir com qualidade o nosso papel de mãe. Ser mãe, gerar, esse foi o ministério que o Senhor nos confiou. Ore para que a alegria inunde o coração de seus filhos, que no coração deles não há espaço para a tristeza. Ore para que os seus filhos compreendam que Deus é a única fonte da verdadeira alegria. Ore para que eles percebam que nada e ninguém pode preencher a alegria que eles tanto desejam. Peça a Deus para que todas as vezes que a tristeza e sentimentos negativos invadirem a alma deles, que ele possa cercá-los com seu amor e cuidado. Ore também para que os seus filhos entendam desde pequenos que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias que eles vivem, mas de uma verdadeira intimidade com Deus. Ore para que Deus remova da vida dos seus filhos todo o medo e toda a dúvida. Ore para que seus filhos sintam a presença de Deus bem pertinho deles, em momentos de medo, pavor e insegurança. Para que Deus os livre de todo o transtorno do medo, de fobias, ansiedade, pânico. Ore para que seus filhos tenham a capacidade de confiar em Deus e em seu poder. Ore para que eles se abriguem e sejam seguros no Senhor. Senhor, vamos orar juntas. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor nos dê um novo entendimento sobre como lidar com nossos filhos menores, com nossos filhos adolescentes e jovens também, Senhor. Que, Senhor, tenhamos sabedoria para lidar com cada fase. Nos ensina a gerir o nosso tempo, Senhor, o tempo da mulher, da esposa, da mãe. Nos ensina a ter tempo de qualidade com nossos filhos e que o Senhor traga com isso alegria para as nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, estamos nos sentindo tão cansadas. Nos dá forças e nos ensina a observar com atenção qualquer mudança de comportamento dos nossos filhos. Queremos viver em família, Senhor. Queremos passar princípios a eles. Nos ensina a buscar força em Ti e na Tua alegria, pois a Tua palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Coloca paz no coração dos nossos filhos. Coloca alegria que vem do alto sobre eles e que nenhuma depressão, nenhuma síndrome tenha poder, Senhor, sobre eles. Deus, eu oro agora pelas anas. Senhor, te agradecemos por essas mulheres, Senhor. Muitas já estão gerando, eu sei. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o Deus de milagres. Nós queremos que muitos outros milagres, Senhor, vão acontecer até terminar, Senhor, essa campanha de 30 dias. Por isso, vamos continuar a aclamar, crendo que o Senhor é poderoso, para fazer muito mais do que pedimos, para fazer muito mais do que imaginamos. Que nessa semana elas tenham um sinal do Seu amor por elas. Que nessa semana elas sintam o toque do Seu Espírito. Que o Senhor as visite em sonhos. Que o Senhor as cubra com o Seu manto e as agasalhe nos Seus braços. Ouve o nosso clamor durante o dia, Senhor, por elas. Nós vamos profetizar, Senhor. Nós vamos declarar sobre a vida delas, crendo que o Senhor já nos ouviu em nome de Jesus. Ah, Senhor, amém, amém, amém. Um grande beijo, meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E até amanhã, se Deus quiser.